Sagitário é o nono signo do zodíaco, representado pelo arqueiro ou centauro. Os sagitarianos são pessoas aventureiras, otimistas, generosas e entusiasmadas. Eles gostam de explorar novos horizontes, aprender novas coisas e compartilhar suas ideias com os outros. Eles também são muito honestos, sinceros e leais. Os sagitarianos têm uma forte conexão com a filosofia, a religião e a ética. Eles buscam o sentido da vida e a verdade maior. Eles são governados pelo planeta Júpiter, que simboliza a expansão, a sorte e a abundância. E hoje vamos fazer uma leitura de tarot para os sagitarianos. As cartas que saíram são a lua, a temperança, o cavaleiro de copas, o pendurado, o quatro de ouros, a rainha de copas e o quatro de paus. A lua. A presença dessa carta sugere que Sagitário pode estar passando por um período de confusão, ilusões ou incertezas. É importante que você confie em sua intuição e mergulhe profundamente em seu mundo interior para encontrar respostas. Esteja atento aos seus sonhos e às mensagens que eles podem trazer. A carta da temperança indica equilíbrio e harmonia. Ela sugere que Sagitário precisa encontrar um ponto intermediário entre as dualidades em sua vida. Procure um equilíbrio entre o seu lado racional e emocional e seja paciente ao lidar com desafios. A temperança também indica a necessidade de moderação e evitar excessos. O cavaleiro de copas. Essa carta representa um mensageiro emocional. É possível que alguém especial entre em sua vida trazendo amor, romance ou oportunidade de conexões emocionais profundas. Esteja aberto para explorar seus sentimentos e expressar afeto. O cavaleiro de copas também pode indicar um momento propício para desenvolver a sua criatividade e explorar as suas paixões. O pendurado. A presença dessa carta sugere que Sagitário pode estar enfrentando uma fase de espera ou sacrifício. Pode ser necessário abordar uma situação de forma diferente e adotar uma perspectiva alternativa. Esteja disposto a deixar de lado o controle e a necessidade de agir, permitindo que as coisas se desenvolvam naturalmente. Essa pausa pode levar a uma nova compreensão e crescimento espiritual. O quatro de ouros. Essa carta indica a necessidade de equilibrar a segurança material com a generosidade e a abertura para o fluxo da vida. Sagitário pode estar se apegando excessivamente aos seus recursos ou se preocupando demais com questões financeiras. É importante lembrar que a verdadeira riqueza também envolve compartilhar e doar. A flexibilidade e a confiança no universo permitirão que a prosperidade flua. A rainha de copas representa uma energia emocionalmente madura, compassiva e intuitiva. Ela sugere que Sagitário está em um período propício para se conectar com suas emoções mais profundas e nutrir relacionamentos significativos. Cuide de si mesmo e dos outros, demonstrando empatia e compreensão. Essa carta traz uma mensagem de amor e apoio. O quatro de paus. Essa carta é um símbolo de celebração, harmonia e estabilidade. Ela indica que Sagitário está entrando em um período de conquistas e realizações. Pode ser um momento propício para celebrar o progresso que você fez até agora. Essa carta também sugere que Sagitário está construindo uma base sólida para o futuro. Aproveite esse momento de harmonia e gratidão pelas bênçãos que você tem. No geral, as cartas do tarot sugerem que Sagitário está passando por um período de autoexploração, equilíbrio emocional e crescimento espiritual. É importante confiar em sua intuição, buscar o equilíbrio entre razão e emoção, cultivar relacionamentos significativos e estar aberto a oportunidades de amor e criatividade. Embora possa haver momentos de espera e sacrifício, lembre-se de que a paciência e a confiança no fluxo da vida podem levar a resultados positivos e celebração futura. Essa foi uma leitura geral e atemporal. Se não ressoar com você, solte para o universo. Agende também sua consulta personalizada. Obrigado e até a próxima!